Olá, eu sou o Pablo Bispo e você tá no canal do Embrasa. Eu sou compositor, produtor, criador de rolês, eu sou escritor também. Fala galera, tudo bom? Eu sou Sérgio Santos, sou produtor musical, engenheiro de som, compositor. Trabalho com música há uns 10 anos e me sinto muito realizado com isso. Sou o Ruxel, sou produtor musical e artista também do selo Embrasa. Eu conheci os meninos pela Isa e aí a gente começou a trabalhar junto. A primeira música da gente junto foi Rebola, segunda Pesadão. A nossa sintonia é meio que inexplicável. Eu que tô acostumado a colocar coisas em palavras, eu tenho dificuldade de tentar definir. Tipo um golfinho, sabe? Quando os golfinhos estão pulando. Acho que é a melhor forma de definir, porque você nunca sabe quando é um e eles estão brincando e tudo mais. Pra gente é muito natural, isso é muito fluido, sabe? Trabalhar com o Pablo e com o Ruxel pra mim é tipo um sonho, porque a gente é a química perfeita, assim, pro trabalho. Eles têm muitas ideias e, enfim, são muito criativos, sabem muito bem o que querem, têm muito bom gosto também, isso é essencial pra gente fazer música. Então a gente já tem uma confiança uns nos outros que eu confio de olhos fechados no que eles fazem, assim, na opinião deles e tudo. Então a gente junto trabalha de uma forma bem melhor. A gente idealizou, assim, esse movimento pra trazer uma gama maior de artistas pra música pop, assim, né? Que a gente acredita que é um movimento muito forte, assim, no Brasil, mas que ainda pode muito mais além. E quando a gente começou a entender como funcionava tudo, a gente foi vendo, cara, eu, Pablito e Serginho, a gente tinha uma afinidade muito grande, assim, pessoal e musical. A gente falou, cara, acho que a gente consegue, se a gente fizer esse método aqui pra outros artistas, a coisa funciona porque fica com mais verdade. E o Embrasa sempre foi o sonho da nossa vida, assim, e hoje se realizando. A gente vai fazer isso acontecer, a gente tá com sangue nos olhos, é o nosso sonho, a gente vai fazer tudo pra isso acontecer. E acho que vai ser um marco, assim, pra história, não só pra história das nossas vidas, né? Mas eu acho que dos artistas em si, acho que eles vão levar isso pra vida inteira, com certeza.